A edição de 1934 do torneio marcou a segunda participação da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. O Brasil era um dos seis países que haviam disputado o Mundial de 1930, ao lado das seleções da França, Romênia, Bélgica, Argentina e dos Estados Unidos. Na Copa do Mundo de 1934, o Brasil foi prejudicado pelas brigas entre os dirigentes das entidades futebolísticas amadora e profissional. Alguns jogadores do Palestra Itália, como Romeu, Lara, Gabardo, Junqueira e Tunga chegaram a ser escondidos numa fazenda em Matão, SP, para não serem convocados pela CBD. A fazenda foi cercada de guardas armados. Como o lugar era tenebroso, assustando até os próprios jogadores, um diretor do Palestra Itália, os transferiu para sua casa de praia. O goleiro da seleção brasileira, Pedrosa, seguiu a carreira de cartola depois de parar de jogar futebol. Ele foi presidente da Federação Paulista de Futebol e chegou a emprestar seu nome ao antigo torneio Rio-São Paulo, embrião do Campeonato Brasileiro. Na equipe brasileira outro jogador também se tornaria mais famoso, não pela sua atuação na Copa, mas sim pelo que faria posteriormente. O atacante Valdemar de Brito foi quem levou um jovem chamado Pelé para o Santos, em 1945. E estes foram os convocados para a Copa do Mundo de 1934. Apoio da Copa do Mundo de 1934. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto